Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Odontologia em Foco, que vai ao ar pela TV Rede Cidade. E hoje iremos falar sobre dicas para evitar visitas de emergência e de urgência aos consultórios odontológicos. Nessa época em que as pessoas estão reclusas em casa, nada melhor do que prevenir idas desnecessárias ao dentista. E também essas dicas vão servir, são dicas simples, que muitas pessoas já sabem, mas essas dicas vão servir também para manter a saúde bucal de vocês em dia. Os dentes são estruturas fundamentais no processo de digestão. Sim, no processo de digestão. Então, todo esse processo inicia a partir da mastigação. A primeira dica que a gente pode falar seria escovação, pelo menos três vezes por dia, seria o que a gente recomenda. E não esqueçam, pessoal, o uso do fio dental. Certo? Isso é muito importante. Muitas pessoas não usam fio dental, não têm o hábito de usar fio dental. E isso é muito sério, isso é muito grave, porque boa parte da superfície dos seus dentes não consegue ser higienizada pela escova de dente. Então, pessoal, a primeira dica é uma dica bem básica, bem simples, mas que precisa sempre ser relembrada. Escovação de área correta, pelo menos três vezes por dia e o uso do fio dental. Não vamos descuidar desse detalhe. Outra coisa bastante importante para se evitar problemas bucais seria a alimentação. Certo? Muitas vezes nós não levamos isso em consideração. E hoje em dia, com essa busca de mais saúde, muitos nutricionistas com dietas interessantes, dietas novas. Então, assim, evitar excesso de alimentos com açúcar, certo? Isso é muito importante. O açúcar é um dos principais causadores do problema cárie. Ele é um dos principais alimentos da bactéria que causa cárie. Então, quanto mais diminuirmos o consumo de açúcares, menos propensos estaremos também a desenvolver o problema cárie. Existem pessoas que têm também problemas com sensibilidade, problemas com retração ou recessão gengival, que também podemos falar disso até no novo programa. Essas pessoas também têm que ter cuidado com certos tipos de alimento, por exemplo, alimentos ácidos, que podem aumentar esses problemas de sensibilidade. Então, a segunda dica é tenha cuidado na alimentação. Não somente para não desenvolver problemas bucais, mas também para melhorar sua saúde. Ter um foco na alimentação saudável, na alimentação balanceada, diminuindo a quantidade de consumo de açúcares, seria já um passo muito importante. E também tentando diminuir, na medida do possível, o consumo de alimentos ácidos ao extremo, porque também a acidez pode ser causadora de problemas bucais. Outra coisa muito importante, pode parecer até contraditória, mas é não se automedique, não se automedique, isso é muito importante. Nós brasileiros, infelizmente, temos o hábito de nos automedicar, certo? Só que aí mora um perigo escondido, que muitas pessoas não se atentam, que é com a automedicação, muitas vezes nós escondemos problemas, nós mascaramos problemas que estão presentes em nosso corpo e na nossa saúde e muitas vezes esses problemas se manifestam nos períodos menos desejados. Nós guardamos um problema, estamos com uma pequena dor, uma pequena sensibilidade, enfim, alguma coisa leve e muitas vezes procuramos aquela farmácia mais perto daquela farmácia da nossa rotina, compramos aquele medicamento simples e a partir desse momento, aquela sensação desagradável que a gente tinha, que a princípio era leve, ela é controlada. Só que isso muitas vezes esconde um risco muito grande. Que risco é esse? De a gente guardar um problema e desse problema aí sendo maturado ao longo do tempo e quando ele vem se manifestar, ele se manifesta normalmente de uma forma aguda e muitas vezes séria, tá bom? Eu recebo muitas pessoas no meu consultório com problemas que foram gerados por causa de automedicação. Que as pessoas guardaram esse problema por muito tempo, se medicando, se automedicando e chegou uma hora que nem mais a medicação resolvia o problema. Que a gente teve que fazer intervenções de mais urgência, pacientes com dor, com rosto inchado, enfim, com infecções, é algo bem desagradável. Então, pessoal, não se automediquem. Estão com problema? Conversem com o profissional. Outra dica bem básica, mas extremamente importante, é evitar traumas, evitar pancadas ou evitar força força em excesso dos dentes. Isso pode parecer óbvio, pode parecer às vezes até sem sentido, mas não conseguimos contar a quantidade de pessoas que procuram serviços odontológicos porque tiveram problemas de quebra dos dentes. Seja por abrir embalagens, roer unhas, morder objetos, enfim, diversas causas que a gente não consegue nem lembrar de todas elas agora, tá certo? Nesse período, por que eu tô destacando essa causa? Porque nesse período, a ansiedade das pessoas está lá em cima. As pessoas estão muito ansiosas. E quando a gente tá ansioso, a nossa tendência muitas vezes é roer unha, morder objetos, enfim. Tem pessoas que desenvolvem um problema chamado de bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes, certo? Então isso é muito comum. E essas coisas também são causas frequentes de procura ao serviço odontológico, principalmente de pacientes que vêm ou com o dente quebrado, ou com dores musculares, dores na articulação, dores de cabeça. Então, ter cuidado com alimentação, que já foi falado, ter cuidado com a prática de exercícios físicos é uma ótima forma de descarregarmos essa ansiedade, descarregarmos esse estresse. A busca por uma espiritualidade, a busca por algo que nos faça ter prazer, que relaxemos, ouvir uma música, ler uma poesia, conversar com um amigo. Muitas dessas coisas são, por incrível que pareça, prevenções para desenvolver problemas, tanto de saúde bucal como de saúde física geral. Então, pessoal, evita trauma se cuidando, cuidando da mente, cuidando do corpo, cuidando do coração, tá bom, pessoal? Que vocês vão evitar muitas visitas ao dentista dessa forma também. A gente não poderia encerrar o programa de hoje dizendo os casos de urgência que não devem ser deixados para depois. Tem muitas pessoas evitando ainda o contato, evitando sair de casa, só saindo quando necessário. E a gente pode dizer aqui em algumas situações que é interessante mesmo nessa época que o paciente, a pessoa não postergar, não deixar para depois, certo? Existem situações como aquelas em que a dor é pulsante, aquela dor que lateja, aquela dor forte, pulsante, ou uma dor forte, contínua. Aqueles casos em que o paciente sente sente que o rosto está inchado, certo? São situações que precisam de intervenção rápida, pois tem um potencial de se transformar em problemas maiores. Aquelas situações em pancadas, em que o dente, ele fratura, também são situações que necessitam de intervenção rápida. Em suma, são situações onde a dor forte, pulsante, fraturas dentais, ou então dores leves associadas a paciente que está sentindo um pouco febril, paciente que está se sentindo um pouco calafrios, um pouco esmorecido na linguagem popular, certo? Muitas vezes isso pode ser causado também pelo dente, tá bom? Por problemas bucais. Então é interessante se atentar a esses motivos principais e não deixar para procurar depois o serviço odontológico, pois muitas vezes o problema pode se agravar e ter uma resolução muito mais difícil do que teria se agindo no início. Lembre-se que aqui na nossa clínica, nós tomamos sempre todas as precauções que são fornecidas pelos conselhos federal e regional de odontologia, tá bom? Nós fazemos sempre uma anamnese prévia, nós perguntamos às pessoas sobre o histórico, se tiveram contato, se estão com aumento de temperatura, como estão se sentindo, enfim. Aqui, na medida do possível, é um local seguro, sim, para que essas pessoas que estão com necessidade possam buscar atendimento para resolver seus problemas. Então, muito obrigado pela audiência de vocês hoje e fiquem com Deus e até a próxima semana.